Oi glamourosas, tudo bem? Hoje eu não vou aparecer e eu vou mostrar pra vocês onde eu guardo meus esmaltes Eu guardo meus esmaltes aqui, aqui é meu cantinho de esmaltes, tá? Que eu criei, falei assim, ah, não tem nenhum lugar pra me colocar no quarto, então meus esmaltes vão ficar por enquanto aqui, tá? E não tinha lugar melhor que colocar aqui E aqui são todos meus esmaltes, ó Ai, que tudo, adoro E eu coloquei por marcas separadas, tem algumas marcas juntos, mas eu vou começar por aqui, ó Começar aqui do fundo Aqui, ó, são todos meus da Anitta Adoro esmaltes da Anitta, vocês sabem, ó Acho que tem vídeo no canal, eu mostrando todos os esmaltes da Anitta Ai, tem uns que é top Esse aqui, ó, é porque a luz tá muito forte, mas ó É lindo, 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 adoro esmaltes da Anitta Ai, aqui, mais na frente, são da Marina Rui Barbosa Com a Ju Antonelli Com a... Ai, meu Deus, com a Ritz Tem hora que dá um branco, né? A idade vai chegando, já viu Aqui, é... É bem antigo esses esmaltes, viu? Só tô mostrando na coleção Porque tem uns antigos e tem uns que eu tô comprando agora É... Então, um vídeo mais ou menos atualizado, tá? É só pra mostrar onde que fica mesmo e os que eu tenho Assim, de novo Aqui é... Da Isis Valverde Bruna Marquezine Com a... Ai, deixa eu ver Com a Impala Aí, aqui na frente tem Colorama com a João Antonelli Ai, um esmaltinho da João Antonelli, né? Olha Aqui na frente, Preta Gil Esse daqui da Anitta Que são os mais recentes que eu adquiri Aí, tem aqui Risquei Aí, tem da Nath, aqui na frente Ai, da Nath tem uns lindos Esse aqui é top, ó Maravilhoso esse aqui, ó Se vocês quiserem ver por coleção, por marca Eu faço um vídeo à parte Ai, tem uns da Nath maravilhoso, ó Acho que não vai dar muito pra ver Porque Esse aqui é lindo, ó Esse aqui, então, que vê, ó Safira E tem um olho turco Esse aqui é ametista Tem um que é maravilhoso, que vê? Olho turco, ó Aí, tem Da Make You Da marca Make You Aí, aqui na frente, tem da Lorena Da marca Lorena Aí, Avon Aí, uns da Avon Ó, esse aqui É um dos mais novos também Que eu adquiri Eu esqueci de mostrar pra vocês No vídeo de comprinhas Eu acho que eu não mostrei, Glamourosas Ó, esse aqui Mas eu mostro depois pra vocês com calma Esse aqui também eu não mostrei Que eu comprei Aí, atrás tem Os da Avon Que é Que eu comprei Combinando com os batons Que eu vou fazer vídeo Se vocês quiserem Da marca Totalmente Demais Colo Show Baque Esse aqui é lindo Que eu ganhei de uma amiga minha Maiara Um beijo massa Se eu assisti esse vídeo Aqui, Dailos Amo os mal da Dailos E Vult Você sabe que eu amo os mal da Vult E os meus últimos adquiridos Foi esse aqui da Hello Kit Com a Dot Aí, aqui Tem Make B Ai, a luz tá forte, né Funny E alguns produtos meus Que eu uso pra unha Amolecedor de cutícula Óleo de banana E o trio da Risqué Que eu nunca usei Aquele trio lá no fundo Aí, aqui fica amolecedor de cutícula Fica lixa Adesivos E etc Aqui ficam os meus da Impala Daquela coleção Emoji Aquela coleção Identidade Secreta A coleção Neon Aí, atrás tem aquela coleção Plume Aí, tem aquela coleção Chique Piquenique Chique Piquenique Chique Aí, tem aquela coleção de Espaço Aí, tem com a Sandy Glitters Meus segredos Eu gosto muito de esmalte de coleção Vocês sabem, né Que eu adoro Sou fã Aí, aqui em cima Todos os meus da Colorama Aí, tem aquela coleção Pimentinha Aqui na frente Ó Aí, Glamourosa Deu um reparo Vai sair meio assim Esse vídeo É, aquela coleção Única Camada Papo de Salão Aí, tem bastante lá da Colorama A gente dando pra vocês verem Aí, aqui do lado Dote Falo de Mila Ritz E Ana Rikman E Ana Rikman Então, esses foram meus esmaltes Eu quis gravar esse vídeo Mas, pra mostrar Onde eu tô guardando Eles, tá? É aqui E aqui fica Alguns ainda Ó Aqui ainda fica alguns É Os mais velhinhos, sabe? Aí, tem aqui de várias marcas Aqui da Impala Aqui da Avon Aqui alguns glitters E aqui minhas bases, tá? Não comprei ultimamente base nova Porque Sem grana, né? E minhas toalhas Aqui aqueles Pra fazer Aqueles disquinhos Pra você fazer Um teste nos esmaltes E é isso, Flamorosa Eu quis mais gravar esse vídeo Pra mostrar mesmo Mais onde eu tô guardando Meus esmaltes Não tem muitos esmaltes novos Só esses aqui mesmo, tá? E se vocês quiserem Ver alguma marca Aí vocês deixam Comentário aqui embaixo É isso Não vou aparecer Beijos Até o próximo vídeo, tá? Deixem comentários Cliquem em gostei Logo, logo A gente chega em 13 mil Se Deus quiser Esse ano chega, hein? E deixem aqui embaixo Que vocês querem que eu grave Tá bom? Que eu tô marcando na minha agenda Tá bom? Beijos Tchau Tchau Tchau